Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, hoje a gente vai fazer uma comparação aqui no Forza Motor Sport do câmbio automático para o câmbio manual, manual com embreagem. Depois a gente vai ver o comportamento do carro quando a gente coloca uma transmissão de corrida. Eu fiz os testes no modo rivais, eu escolhi o ID do carro, que é a classe C, foi no circuito do Maple Valley. Primeiro a gente vai começar com o câmbio automático, tá? Aqui a gente tá iniciando uma volta com o câmbio automático, eu que já tô acostumado a jogar com o câmbio manual com embreagem, eu já achei um pouco estranho, né? Parece que você tá andando com carro elétrico. Mas no começo, lá no Forza Motor Sport 5, eu ganhei várias corridas com o câmbio apenas automático, tá? Eu não jogava com o câmbio manual quando eu comecei. Eu ganhei algumas corridas no Forza Motor Sport 5, aí o pessoal me convidou pra participar das equipes. Por enquanto, o pessoal não tá fazendo seletiva pra chamar pra equipe nem nada, porque o Forza Motor Sport nem modo espectador tá tendo ainda. Ainda bem que tem como assistir voltas no modo rivais. Eu gostava de jogar com o câmbio automático porque era muito mais fácil, né? Eu tinha aquele pensamento de que, ah, eu não vou conseguir jogar com o câmbio manual porque é muita coisa pra gente pensar ao mesmo tempo. É um pensamento que todo mundo tem hoje, eu acho engraçado que o pessoal fala a mesma coisa que eu falava antes. Mas depois que você aprende a jogar com o câmbio manual, mano, você nunca vai querer largar. A sensação que eu tenho em jogar com o câmbio automático é que quem tá controlando a troca de marcha é o jogo, tá? E em alguns momentos você sente que, por exemplo, ah, nessa curva ele deveria reduzir uma marcha pra mim ter um pouco mais de aceleração ou manter essa marcha e não adiantar a próxima, senão a próxima marcha vai ser um pouco fraca porque eu tô na subida. Porque aqui a inteligência artificial do jogo, ele identifica o momento certo de troca e de redução. Ele já tem uma pré-definição. E às vezes você não quer que ele diminui ou que ele adiante aquela marcha. Por exemplo, na curva final eu gosto de manter a quinta marcha e ele joga pra sexta marcha. Então tem algumas coisas aqui que você não consegue controlar porque, obviamente, você tá jogando com o câmbio automático. Lembrando que aqui eu dei 10 voltas, né? A volta vai ser registrada. Eu vou definir o meu fantasma como o meu modo rival, né? Obviamente. E assim, cara, dá pra ganhar corrida com o câmbio automático? Dá, mas quando você colocar o câmbio manual e acostumar, você vai se arrepender de não ter começado antes. Agora eu vou colocar o câmbio manual sem embreagem. Apenas câmbio manual com a transmissão original do carro. Esse aqui é o câmbio apenas manual. A gente saiu do automático. Lembrando que esse fantasma que tá aí é o câmbio automático, tá? E agora a gente tem mais controle da transmissão do carro, controle das velocidades do carro na redução. Eu posso controlar onde eu quero passar a marcha ou reduzir se eu quiser manter a aceleração do carro. Porque muitas vezes, quando tem algum bumping e o velocímetro do carro encosta ali próximo do giro máximo, né? Que é o sinal vermelho, ele já pula a marcha automaticamente. E muitas vezes não tem necessidade, só foi um bumping. Só que como é um sistema automático, uma inteligência artificial, quando ele identifica isso, ele troca de marcha. Por isso que muitas vezes o jogo troca a marcha pra você no automático e você sente que não tinha necessidade daquilo. E aqui com o câmbio manual eu já tenho um controle disso. Às vezes eu quero reduzir pra mim fazer um teste, por exemplo, fazer uma curva de terceira ou de segunda marcha. Ou adiantar uma marcha em uma curva que você tem muita aceleração do carro e você quer um pouco mais de aderência. Você tem total controle disso. Começou a chover aqui, vai fazer um barulho danado. E aqui, mesmo errando, você tá vendo que eu tô errando, eu só vou dar apenas uma volta e eu vou ter uma vantagem. Você pode ganhar corrida com o câmbio automático? Pode, só que o cara que tiver o mesmo nível que você, tiver na mesma sala que você, ele jogar com o câmbio manual, mesmo que seja um pouco mais lento comparado com o manual com a embreagem, o cara vai ter a vantagem, tá? Só dele ter o controle das marchas do carro, porque ele sabe o momento certo de trocar a marcha ou não. Essa curva final, por exemplo, eu deixei a quinta marcha. Se fosse no câmbio automático, ele ia jogar a cesta e ia ficar um pouquinho mais lenta. Vamos imaginar que esse carro original de fábrica, ele usa um câmbio borboleta, sem embreagem, apenas câmbio manual. Se a transmissão desse carro não for uma transmissão de última geração, a gente tem que levar em consideração que a troca de marcha vai ser um pouco mais lenta comparado com o câmbio manual com a embreagem, entendeu? Agora o nosso carro vai utilizar o câmbio manual com a embreagem e a transmissão dele original, tá? Esse aqui é o câmbio manual com a embreagem, comparado com o câmbio apenas manual, tá? Que é o Fantasma. Aqui no Forza Motorsport Novo está diferente dos Forzas anteriores. Por exemplo, eu uso o botão A de embreagem e o botão B para subir a marcha. Antes a gente só dava um toquezinho nesses dois, a marcha passava de boa. Agora não, eu tenho que dar um toque e segurar por um período, tá? Tem uma fração de milésimos que você segura, não é um toque instantâneo e a marcha sobe. Se não vai cortar muito o giro, você vai perder tempo. Eu posso apertar os botões sem precisar tirar o dedo acelerador? Pode. Eu não tiro o dedo acelerador na troca de marcha, tá? Teoricamente a gente tinha que fazer isso, mas o pessoal testando no modo rivais, os jogadores profissionais, percebeu que é muito mais vantajoso você permanecer segurando o acelerador e trocando de marcha sem precisar tirar o dedo acelerador. Só que você vai demorar um pouquinho mais comparado com suas anteriores que a gente só dava um toquezinho. Por que o câmbio manual com a embreagem é melhor do que o câmbio manual nesse carro aqui, por exemplo? Porque esse carro aqui na vida real, ele tem câmbio manual com a embreagem na vida real, entendeu? E se você tira a embreagem desse carro, o que que acontece? Quem vai controlar a embreagem dele é o Forza. E mesmo carros que não tem embreagem, aqueles carros que tem o pedal shift, né? O câmbio borboleta que fica do lado do volante, que não tem embreagem, tem alguns modelos que esse sistema é muito mais lento do que um câmbio manual com a embreagem. É por isso que muitos entusiastas preferem carro com câmbio manual com a embreagem, porque ainda consegue ser melhor do que a maioria das transmissões. Agora, a transmissão de corrida, ela é mais rápida do que o câmbio manual com a embreagem hoje. Mas os carros anteriores e carros normais, que nem esse carro aqui, a transmissão dele é manual com a embreagem e até os modelos que tem pedal shift, dependendo do carro, não é uma transmissão sofisticada. Por isso que é melhor utilizar o câmbio manual com a embreagem, que é mais rápido, entendeu? Aqui eu apertei o retroceder sem querer, mas deu para completar a volta muito mais rápido do que o câmbio apenas manual. Como você está vendo aqui, uma transmissão original, a gente não consegue configurar as marchas dela. Esse carro aqui até que ele está com as marchas bem alinhadas, comparado com outros modelos que veem um garrancho. Ou seja, você não pode alterar nada se a transmissão é original. Se a gente colocar a transmissão esportiva, a gente só consegue mexer na transmissão final, onde a gente pode colocar o carro mais para aceleração ou mais para velocidade. A única vantagem é essa. Agora, se eu colocar uma transmissão de corrida, aí vai tudo da água para o vinho. Melhora muita coisa. Mas para colocar a transmissão de corrida, o seu carro tem que estar no nível 6. E se você viu o nosso vídeo de configuração de tonagem, que está na lista de dicas que está na descrição, com a transmissão de corrida você consegue regular cada uma das marchas para você aproveitar o máximo de aceleração do seu carro possível. E a maior vantagem em você utilizar a transmissão de corrida em seus carros, é que você não precisa mais utilizar o câmbio manual com a embreagem. Agora estamos aqui com o exemplo do meu carro com a transmissão de corrida e eu utilizando o câmbio apenas manual, tá? Se colocou transmissão de corrida, não precisa colocar câmbio manual com a embreagem. Apenas câmbio manual, a troca de marcha é muito rápida, tá? Então você que gosta de jogar com câmbio manual e não gostou do câmbio manual com a embreagem do Forza, agora que a gente tem que acostumar a segurar os botões um pouco mais, por um tempo maior, né, alguns milésimos, você pode optar por colocar a transmissão de corrida em seus carros, tá? O nível dos carros não está subindo tanto quando você coloca a transmissão de corrida. Eu estava analisando a volta rápida de alguns Pro Players que eu conheço, que faz parte da minha equipe, e carros como esse aqui, que é um carro muito bom na classe B, tá? Uma dica para vocês, carro aqui na classe B é muito bom. Eu vejo o pessoal analisando a volta deles no modo rivais, utilizando uma transmissão de corrida. Dá para a gente perceber uma troca de marcha mais suave comparado com o manual com a embreagem. Se você olhar antes, você vai ver que trocando a marcha com o câmbio manual com a embreagem, sem tirar o dedo do acelerador, a gente tem uma sobrecarga. E aqui eu não tiro o dedo do acelerador e a troca de marcha é muito rápida e ela é bem suave ao mesmo tempo. E mesmo errando, eu consigo ali buscar o meu fantasma que fez a volta com o câmbio manual com a embreagem. É muito, muito tranquilo, cara. Lembrando que tem lista de dicas ensinando você jogar com o câmbio manual, manual com a embreagem. Dá uma olhada lá. Lembrando, se você for optar por jogar com o câmbio manual e embreagem com a transmissão original, você tem que segurar os botões por um tempo maior. Não é instantâneo que nem era antes. Você está vendo aqui que a gente tem vantagem em utilizar uma transmissão de corrida. Eu prefiro assim. Deixe nos comentários se você prefere ou não. Olha só, eu estou no modo rivais aqui do Maple Valley. Eu selecionei aqui um dos meus amigos, que é o FRF Zoom. É um piloto muito profissional. A gente vai fazer uma análise aqui do BRZ que ele está andando, que é o mesmo modelo que a gente está andando. Então, é um carro muito bom, hein? Eu vou clicar no nome dele e eu posso assistir o replay da volta. Vamos dar uma pausa aqui, tá? Eu vou jogar para o lado aqui na câmera. Vou colocar a câmera do jogo. Aperto o botão A. Seleciono a câmera do jogo. Eu vou aqui na telemetria. Vou dar um play aqui para mim fazer uma análise aqui da... Como é que está a troca de marcha, né? Vamos ver aqui se ele está utilizando o câmbio manual. Vamos ver se a embreagem é ativa aqui na redução, na troca de marcha, tá? A gente vai descobrir aqui se ele está utilizando a transmissão de corrida ou não, tá? Esse carrinho aqui, ó, dá para a gente ver que é um carrinho excelente, hein? Aqui eu não consigo olhar do outro lado, mas no modo foto dá para a gente ver se ele está utilizando o para-choque do Fosa. Mas está assim, pelo som do motor, o motor original, né? Vamos ver aqui, ó. Ele está passando as marchas e não está ativando a embreagem. E pelo som, você está escutando que o som desse carro tem um aço viu, né? Toda vez que você coloca a transmissão de corrida, né? É aquele som típico de carro de corrida mesmo, que ele dá uma assoviada, vamos dizer assim. E dá para a gente ver na telemetria que ele não está utilizando o câmbio manual com a embreagem. Olha que top! E o Salber Zoom, cara, é o Salber Zoom, ele é FRF Zoom, né? Antigamente ele era Salber Zoom porque ele fazia parte da equipe de Fórmula 1 representando o Forsa, a Salber mesmo. É um cara que anda muito, é uma referência muito boa para a gente analisar aqui. Então, você está vendo, ele está utilizando a transmissão de corrida, então a troca de marcha é bem melhor, é mais suave. E aqui está um carrinho excelente para você jogar aí na classe B. Mano, então é isso. Eu tentei ser o mais claro possível. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe o like se gostou. Manda um salve aí nos comentários também. E aproveita e olha a lista de dicas aí para ver se você perdeu alguma coisa, beleza? Até o próximo vídeo.